Hoje, principalmente os mais jovens, eles têm um certo receio em fazer um outro idioma, porque eles acham assim, ah, eu não vou precisar, né, porque eu já estou num país de língua portuguesa, eu não preciso de inglês. Muito pelo contrário, hoje em dia a gente vê cada vez mais a necessidade de inglês até para ingressar num curso de mestrado, doutorado. Hoje, quase todas as universidades federais, diria assim, as universidades públicas no país, elas exigem um teste de inglês. Então, se você não souber pelo menos o básico, você não consegue sequer entrar num curso de mestrado nessas instituições. Isso não só está na frente no processo seletivo, como até mantém a empregabilidade daqueles que já estão na empresa. Por quê? Porque a empresa considera que aquela pessoa que estuda um outro idioma, ela tem mais conhecimento, ela conhece mais cultura, ela lê mais, né? Então, isso faz com que o próprio aluno, a própria pessoa que tem esse diferencial, estude mais e adquira mais conhecimento em relação aos demais. Sim, é um investimento. E muito pelo contrário, é nesses momentos de crise que a pessoa deve investir na sua formação. Então, o curso de inglês, hoje em dia, ele não é mais só um diferencial, ele acaba sendo uma necessidade, uma obrigatoriedade, né? A gente, se a gente for analisar, né? Hoje em dia, 80, 85% da produção científica no mundo, ela é inglês. Então, você saber inglês de uma forma efetiva, isso acaba sendo um diferencial na sua formação. Acaba ajudando até no dia a dia, né? Da pessoa, quando está num país de língua diferente, ela vai precisar se alimentar, ela precisa de informações no hotel, no aeroporto. Então, se ela tem um bom conhecimento, no caso do inglês, ela não vai ter esses problemas de comunicação. E aí, ela acaba tendo a viagem mais prazerosa, ela vai poder curtir melhor a viagem e sofrer menos problemas, eventuais problemas que possam ocorrer. O nosso curso tem uma carga horária que é o dobro, em média, das outras escolas no Brasil todo. Então, nós trabalhamos com uma carga horária em torno de 4 horas aulas por semana. E qual é a vantagem? Isso faz com que o aluno consiga um aprendizado mais rápido, mais efetivo, né? E ele acaba terminando o curso completo num tempo que é metade do tempo das outras escolas. Você saber de forma eficiente qualquer idioma é fundamental pra sua vida, pra conhecimento pessoal, profissional. E aí, eu vou começar a me ajudar. E aí, eu vou começar a me ajudar. E aí, eu vou começar a me ajudar.